A minha terra natal, explorando imagens raras de diversas cidades que abrangem um período fascinante, desde 1900 até 1990. Essas fotografias do passado evocam uma profunda nostalgia, cada uma apontando histórias emocionantes e únicas desse período tão marcante. Uma fotografia histórica, mostrando uma multidão de pessoas no dia da inauguração do serviço de bondes elétricos de Belo Horizonte, no cruzamento da avenida Afonso Pena com Boa da Bahia, ainda era pura terra na cerimônia de inauguração do serviço de bondes da cidade, em 1902. Um registro no centro da cidade de Sete Lagoas, vendo-se parte da Lagoa do Paulino com seu antigo cais de madeira, e vendedores de água com seus carrinhos de cabrito e de carneiro, no ano de 1890. Uma cena espetacular é capturada na foto, representando uma imponente parada militar na avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Acredita-se que essa imagem seja da Praça Sete, datando aproximadamente de 1900. O cotidiano com trabalhadores no município de Divinópolis, transportando madeira em carro depois na rua Itapecerica, esquina com Rua do Comércio, em 1908. Um registro no município de Governador Valadares, na rua Peçanha, interior do estado de Minas Gerais, em 1928. Uma fotografia da Miss do município de Juiz de Fora, Maria Luisa Paleta, no ano de 1929. Uma cena retrata trabalhadores da cidade de Nova Lima, no transporte pesado e regular de peças de ferro em carretões de quatro rodas, puxados por muitas juntas de bois, a serviço da fábrica de ferro Monavade. O primeiro motor a vapor da ferrovia para a mina do Morro Velho, por volta de 1910. Um registro de pessoas do município de Nova Serrana, na Rua do Meio, atual Rua Freia Anselmo, por volta de 1930. Uma cena no centro da cidade de Uberlândia, mostrando uma movimentada Praça do Rosário com a Igreja Nossa Senhora do Rosário ao fundo, em 1930. Um registro raro retrata militares de Belo Horizonte durante a Revolução de 1930. Este foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, resultando no golpe de estado que impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, e colocou Getúlio Vargas no poder. Uma cena com pessoas reunidas no município de Montes Claros, região norte do estado de Minas Gerais no ano de 1920. Um registro com imigrantes alemães no município de Bom Despacho, em frente à oficina que trabalhavam na avenida Rio Branco. Na mencionada oficina, realizava-se a meticulosa tarefa de desmontar e reparar uma variedade de equipamentos, incluindo aeronaves, veículos automotivos, arados, carros de bois e plantadeiras. A imagem foi capturada por volta de 1920. Um grupo de amigos em um dia de comemoração no município de Bocaína de Minas, em setembro de 1923. Um registro com uma série de tropeiros em pose para uma foto no centro do município de Nova Lima, a atual Praça do Mineiro, por volta de 1920. Uma carroça leiteira da primeira empresa de laticínios em Belo Horizonte. Em agosto de 1913, começou a comercialização de leite pasteurizado em Belo Horizonte, com a inauguração da Companhia de Laticínios da Rua Goiás no centro da cidade. Um registro histórico mostra o cortejo fúnebre do Tenente Vermondes pela Avenida Afonso Pena, no município de Uberlândia. O Tenente Vermondes foi o único militar a perder a vida em combate durante a Revolução de 1930 no Triângulo Mineiro. O cotidiano em uma tarde tranquila na Praça 7 em Belo Horizonte, no ano de 1927. Um registro no centro da cidade de Bom Despacho, com vista para dois cavaleiros na atual Rua Faustino Teixeira, ao fundo, a igreja matriz ainda em construção por volta de 1930. Uma multidão de pessoas na esquina da Rua da Bahia com Rua Goiás, na capital do estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, por volta de 1930. Um belo registro com aproximação de um trem na antiga estação ferroviária do município de Lagoa da Prata, em outubro de 1939. Uma cena que retrata um grupo de pessoas a cavalo na Praça São Sebastião, centro da cidade de São Gotardo, com a igreja matriz de São Sebastião ao fundo, no ano de 1940. O cotidiano no trecho da Rua Carijós, na Praça 7 em Belo Horizonte. O prédio que aparece no canto esquerdo é o que atualmente abriga o posto do Uai, Prédio do Psyl, em 1936. Uma corrida de bicicletas no município de Juiz de Fora, na Rua São Mateus Compado e Café, Circuito Centenário, em maio de 1956. Um raro registro mostra pessoas ao redor da primeira bomba de álcool motor extraído de mandioca da América do Sul, localizada no município de Divinópolis, em 1934, na Avenida 1º de Junho, próximo à Rua São Paulo. Um grupo de amigas tomando banho de cachoeira no município de Betim, no final dos anos 50. Um registro da pequena estação de trem do município de Ipatinga, em 1955, onde hoje está localizada a Estação Memórias Exaçudo. Uma cena de rua retrata o cotidiano em Belo Horizonte, com destaque para um abrigo de bondes na Avenida Afonso Pena na década de 40. Um registro no município de Sete Lagoas, na esquina de Laçã Cicunha com Emílio de Vasconcelos, por volta da década de 40. Uma cena com pescadores do município de Lagoa da Prata, de frente ao antigo Foto Rocha, com um enorme peixe sorobim pescado no rio São Francisco, por volta da década de 60. Uma cena com charretes táxi na Praça dos Pioneiros do município de Governador Valadares, em 1955. O cotidiano na Praça da Matriz no centro do município de Bom Despacho, no ano de 1958. Caçadores de Veado e Paca na Praça do município de Bocaína de Minas, no ano de 1940. Uma cena de rua na Avenida Primeiro de Junho com Rua São Paulo, no município de Divinópolis, em 1947. Uma fotografia em Belo Horizonte, na esquina da Rua Tupis com a Avenida Afonso Pena, na época da Convenção do Partido Republicano Mineiro. Observem os soldados armados de prontidão no prédio onde localiza-se hoje o edifício Itamaraty, em 1931. Um registro na Praça Padre José Pereira Coelho, a conhecida como Praça da Matriz do município de Pará de Minas, tendo ao fundo a matriz Nossa Senhora da Piedade, em 1935. Um desfile marcante dos trabalhadores da Força e Luz, em greve no ano de 1946 em Belo Horizonte, enquanto atravessavam o viaduto Santa Tereza. Uma imagem que documenta uma intensa inundação no município de Juiz de Fora, especificamente no Largo 13 de Maio, agora conhecido como Avenida Getúlio Vargas, no ano de 1940. O Cotidiano na Rua São Paulo do município de Governador Valadares, no ano de 1949. Um grupo de pessoas com uma charrete em frente à primeira loja do Sr. Geraldo Freitas, o armazém São Geraldo no município de Bom Despacho, em 1958. Um registro com um bonde passando pela Avenida Paraná em Belo Horizonte, no final da década de 50. Uma visão do dia a dia capturada no município de Juiz de Fora, na esquina da Rua Alveld com a Avenida Rio Branco, em 1932. Uma fotografia na Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, à direita a escadaria da Igreja de São José, em 1948. O ex-governador do Estado de Minas Gerais, Benedito Valadares, que exerceu o cargo de 1933 a 1945, conduz uma parada de cavalaria em frente ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Detalhe para a presença descontraída de um garotinho no posto à esquerda. A movimentada Praça da Liberdade em Belo Horizonte, que nos transporta para a atmosfera vibrante dos anos 70. A praça ganha vida com a presença de pessoas e carros clássicos, criando um cenário nostálgico. Um dia chuvoso no Parque Alfeu do município de Juiz de Fora, Avenida Barão do Rio Branco com esquina com a Rua Marechal Deodoro, por volta da década de 60. Um ponto de táxi no município de Betim, na Avenida Governador Valadares com esquina da Avenida Amazonas, por volta do final da década de 60. Uma vista da Rua Goiás com a Avenida Primeiro de Junho, na cidade de Divinópolis, na década de 70. Uma foto da Praça da Matriz no centro do município de Bom Despacho, durante a década de 70. Um registro na cidade de Belo Horizonte, onde uma locomotiva elétrica da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima atravessava a Avenida do Contorno com a Curitiba, nas proximidades da rodoviária, durante a década de 70. Uma cena que retrata a estação do município de Uberlândia, durante a década de 60. Uma vista parcial da Lagoa Paulino, na Praça Francisco Salles, no município de Sete Lagoas, por volta da década de 70. Um registro com a locomotiva 53, na plataforma da estação ferroviária, no município de Pitangui, durante a década de 60. Uma cena com ônibus elétricos, na Praça da Estação em Belo Horizonte, no ano de 1963. Um registro no parque de exposições, no município de Governador Valadares, durante a década de 70. Uma cena de rua na rua Goiás, no município de Divinópolis, por volta da década de 60. O ponto final de ônibus, no centro do município de Pitanga, na rua 28 de Abril, com Barbacena, na década de 60. Uma cena encantadora, diante da majestosa igreja de São José, localizada em Belo Horizonte, durante os primórdios da década de 70. Uma imponente estrutura em formato de barril. Um restaurante barricão situado às margens da BR-040, próximo à cidade de Santos Dumont, nos anos 70. Um registro com pessoas na praça do município de Ribeirão das Neves, provavelmente para alguma festividade na década de 70. Uma cena de frente à cooperativa no município de Governador Valadares, na rua 13 de Maio, na década de 70. Uma cena de rua na Avenida Rio Branco, no município de Juiz de Fora, no final da década de 70. Uma fotografia na Praça Bernardino, no município de Nova Ima, durante a década de 60. O cotidiano na Praça 7 em Belo Horizonte, detalhe para os telefones públicos da TeleMig durante o ano de 1973. Um registro histórico da 4ª Divisão de Infantaria de Belo Horizonte, nas proximidades da Lagoa dos Ingleses à margem da antiga BR-3, conforme avançavam em direção ao estado do Rio de Janeiro para fortalecer as tropas do general Olímpio Mourão Filho, durante o golpe militar de 31 de março de 1964. Uma cena de rua no município de Divinópolis, na Avenida Getúlio Vargas durante os anos 60. Um registro na Avenida João Valentim Pascual, no município de Patinga na década de 70. Um agitado cenário de pessoas na Praça Tito Pinto, no município de Nova Serrana, onde ao fundo se avista a Praça Savum, durante os anos 60. Uma foto na Praça Tiradentes do município de Ouro Preto, durante o ano de 1973. O cotidiano na Praça do Riachuelo, no município de Juiz de Fora, Avenida Rio Branco, em maio de 1965. Uma foto da fachada principal da estação rodoviária da cidade de Belo Horizonte, nos primeiros momentos após sua inauguração em 1971. Um registro no município de Juiz de Fora, com o antigo prédio dos telégrafos e bar Redentor na Rua Rio Branco com Rua Espírito Santo, em 1977. Um fascinante registro capturado no município de Juiz de Fora, no qual aeronaves do Aeroclube sobrevoam a Avenida Rio Branco em baixa altitude, durante a parada de 7 de setembro de 1971. Um registro com carros clássicos de frente ao estádio do Mineirão em Belo Horizonte, durante o ano de 1980. Um conjunto de candidatas participantes do concurso Garota Raio de Sol do Brasil, à beira do Rio São Francisco, no município de Pirapora, durante a década de 80. Um registro na estação ferroviária do município de Pitangui, a velha estação do trem de ferro da cidade na década de 80. O dia a dia no coração do município de Juiz de Fora, mais especificamente na interseção entre a Rua Alfelde e a Avenida Getúlio Vargas, nos primeiros anos da década de 80. Uma foto com o obelisco da Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, a capital do Estado Brasileiro de Minas Gerais durante a década de 80. Dois policiais militares de Minas Gerais pousando para uma foto de frente à viatura Fiat 147, em um local não identificado na década de 80.